A reza do poder, realmente, o que é? Ana Bekoar. O que é Ana Bekoar? Por favor, através da força. Ou seja, Hashem, por favor, através da tua força e da tua mão direita, liberte as ataduras, tudo que está preso. Ela é uma reza que muitos fazem de uma forma que ela gera muito mais força. Como você pode melhorar muito a reza Ana Bekoar? Como? Seguinte, existem sete frases do Ana Bekoar. Quando você estiver rezando no sábado à noite, é porque já é o primeiro dia da semana. Porque o dia da semana começa à noite. Então, sábado à noite, depois de você terminar todo o Ana Bekoar, você volta para a primeira frase, que é Ana Bekoar, e você faz ele mais três vezes. Porque é a primeira frase ligada ao primeiro dia da semana, sendo feita três vezes. Isso é uma bomba de positivismo, de energia boa para você. Domingo à noite, antes de dormir, já é segunda-feira, já é o segundo dia. Então, no domingo à noite, você vai pegar a segunda. E vai falar três vezes depois de ler todo o Ana Bekoar. E assim consecutivamente. Até que, na sexta-feira, à noite, Shabbat, antes de dormir, você novamente faz o Ana Bekoar inteiro e repete a última frase. Shabbat, 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 Ele é a parte das sete frases.